Fala galera, aqui é Japa Nubi com mais um episódio de Tontos Tardes e ai caramba, tá vindo rounds já, tá pera aí, deixa eu fazer o seguinte, então eu vou fazer aqui rápido uma panelada antes que essas carnes estraguem Ih, calma aí, tá vindo rounds, então deixa o Chester aqui, ah, o pessoal falou pra eu fazer aquele secador de carne, né, é Dry Hack, não, Dry Hack, eu preciso de carvão Pega isso daqui, eu acho que eu tinha umas, ah, eu tenho umas árvores aqui, ó, vamos queimar logo essas árvores aqui, acho que dá tempo, queima, pega isso daqui antes que, caramba, não Caraca, não era pra pegar fogo nisso, coloco o chapéu, aí, aí pelo menos a gente já faz esses secadores de carne, acho que vai ser uma boa fazer esse secador de carne Que pelo menos aí a carne vai durar bem mais, né, vai durar mais tempo antes de estragar Agora cadê os rounds? Espero que venha aqueles, aí, de gelo, eu preciso, por causa do, caramba, não caiu, gema Eu queria gema, aí vai, um, dois, não, pera, vai, um, aí, agora você, gema, gema Caramba, não caiu uma gema desses rounds Gema tá sendo um pouquinho mais complicado pra mim, eu precisava de mais gema azul porque eu queria transformar o Chester no Ice Chester Então pega aqui, vamos fazer, vamos fazer, já pegar aquele, não, não vou fazer o normal, não, vou fazer o de ouro, que eu já tenho ouro Cara, come isso daqui que eu vou precisar de espaço no Chester Faz aqui o de ouro e faz a picareta de ouro também já Beleza Guarda, eu quero, eu quero essa carne, guarda essa Tá, madeira, madeira, esquenta aqui Beleza, deixa a pedra aqui E vamos lá pegar o carvão, cadê? Aqui Coloca o walking cane pra ir mais rápido e vamos pegar carvão aqui Já dá pra gente fazer dois secador, né, tem quatro carvão aqui Caramba, se eu acabar tossindo ou minha voz estiver diferente é porque eu fiquei gripado Então já peço desculpa aí Então vamos fazer aqui, ó Coloca esse chapéu E já vamos fazer, cadê? Secador aqui, três cordas, eu preciso fazer seis cordas então Caramba, eu vou precisar pegar mais grão Não tem espaço Não tem espaço, coloca o dente aqui Aí pega o... beleza e faz... não Aqui Aí, três Quatro Cinco E seis, beleza Vamos... não, é aqui mesmo, caramba, onde que eu tô indo? Faz aqui Eu vou colocar ele aqui pra cima Acho que aqui tá bom E vamos fazer mais um aqui do lado Aqui E já vamos pendurar essas carnes aqui nele Antes que estrague Beleza Pra guardar também eu não posso jogar Porque senão ele vai acabar juntando com aquele lá Ah, eu quero separar aqui as carnes de... Acho que aqui eu vou... nessa geladeira eu vou deixar só carne Nessa outra aqui eu deixo gelo e outras coisas Pega essa panelada aqui E já vamos fazer mais uma aqui Porque essa carne acho que já vai acabar estragando na próxima vez que eu abrir Isso daqui eu tenho que cozinhar, ainda dá pra cozinhar Então vamos fazer o seguinte Se o Dierclops for vir ele tem até o dia 34, 35 pra aparecer O que eu acho difícil ele aparecer No meu primeiro inverno tá sendo bem difícil eu conseguir o Dierclops Então o que eu vou fazer, eu vou... Guarda essa... calma aí, não guarda... não, guarda tudo aí mesmo Então o que eu vou fazer, eu quero ir aqui pra cima Que eu quero tentar pegar mais gema azul do... do McTusk Então vamos levar aqui o... cadê o Walking Cane Vamos levar aqui o Chester O que que tem dentro de você? Tá, não tem nada Então guarda o ouro Guarda isso daqui Não, isso daqui pode deixar comigo Esse eu tenho que deixar aqui Pinha, deixa aí com você Tocha E só Beleza, vamos pegar essa pedra Coloca o chapéuzinho aqui e vambora Não vamos lá pra... caramba, nem precisou Ah, e os pinguins, né? Caramba, cadê o ovo de vocês? Já nasceu, será? Eu tenho que passar nos ninhos dos pinguins pra pegar os ovos, né? Caramba, eu tô quase sem graveto O que aconteceu com meus gravetos? Grama eu consigo me virar na primavera Que tem bastante ali nos bífalos Mas graveto eu não fiquei olhando onde que tinha bastante Tá, vamos lá pra cima Vamos rapidinho lá pra cima Que eu tenho que pegar... Ah, eu tenho que pegar nitre também Eu tenho que pegar nitre pra depois fazer polvo Ah, deixa pra lá O nitre eu pego depois Que dá pra eu pegar na primavera Lá em cima Não precisa ficar me preocupando com temperatura, né? Então vamos lá pra... O que é isso? Ah, acho que aqui tinha um ninho de pinguim, né? Ficou os ovos e... Não sei por que ficou as carnes Só se aconteceu alguma coisa com eles Morreram Não sei como também que eles morreram, né? Ou aquela peça de xadrez É, pode ter sido a peça de... Não, a peça de xadrez tá muito longe Não sei o que aconteceu pra eles morrerem, não Vamos correr lá Das últimas vezes Foi os pinguins que mataram, né? O McTusk Vamos esperar pra ver se os pinguins ainda estão lá Espero que não tenham morrido, né? Aí os pinguins mesmo já dão conta do McTusk Cadê? Nossa, esse guaxinim aqui nunca vai... Caramba, tá sem pinguim aqui Fazer o seguinte Deixa o Chester... Deixa a pedra aqui no Chester Deixa o Chester aqui Nossa, já tá derretendo o gelo Tá, vamos... Cadê a... Cadê meu chapéu? Ah, eu já tô com o chapéu, caramba Coloca isso daqui E vamos atacar ele Não precisa de armadura, não Acho que dá pra dar um jeito nele sem a... Sem a armadura Só a gente chegar... Aqui ele Aí, bate, 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 bate Aí O problema é matar logo o McTusk Pra não ficar levando porrada dele, né? Aí, beleza A gente ficou congelado Vai, vai Aí, pelo menos uma gema Já é de bom tamanho Carne Tá, eu vou... Eu vou comer essa panelada aqui E eu acho que eu esqueci a minha outra panelada Que eu tava fazendo lá em cima Dropou só a arma dele Mas é bom também Que aí a gente não precisa ficar gastando Dente pra ficar fazendo a arma Aqui tinha outra arma do primeiro O McTusk, né? E meu chapéu de 1% Ah, eu vou... Não, eu não vou pegar esse... Acho que eu vou pegar esses gelos Porque o inverno tá acabando Acho que eu vou aproveitar Pegar esses gelos Cadê o... Não, eu tenho que pegar a mochila Pegar a sua mochila Cadê a sua mochila? A mochila tá marcado aqui, né? Caramba, eu passei pelo Chester? Ah, eu passei pelo Chester Pega aqui Não Pega a mochila Aí Pega o Chester E vamos pegar um pouco de... De gelo Guarda... Guarda essa gema em você Guarda a carne também E vamos... Pegar esse gelo O gelo tem que ficar na mochila, né? Tem que ficar na mochila, né? Que o pessoal falou que esfria menos Na mochila Então a gente Pega aqui o gelo Pega esse daqui também Beleza, vai Acho que eu vou pegar Eu vou aproveitar Já que eu tô aqui em cima Acho que não Acho que dia 35 é inverno ainda Então eu vou aproveitar Vou... Eu vou voltar aqui de novo Ah, eu quero... Dropa alguma coisa pra mim, tá? Aí Vai Caramba, você não vai dropar nada E nem vai vir junto Eu não entendo esse bicho, não Vou matar Mata ele Vai Vai, vai Aí Caramba, só dá carne Bom, pelo menos é fácil, né? De conseguir carne Olha só que tem... Carvão Eu vou... Eu vou pegar carvão Faz uma... Faz uma fogueira, não Faz... Cadê o machado? Aqui, machado Eu vou pegar carvão Já vou guardar isso daqui no Chester Não, não é pra dropar É pra guardar Aí Aproveitar e pegar esses carvão Aqui que eu vou fazer mais daquela... Aquele secador de carne Vou transformar todas aquelas carnes de monstro em... Em carne seca Porque aí vai durar bem mais tempo Porque carne de monstro também Eu só uso um por vez, né? Senão vai acabar virando aquela... Lasanha de monstro Que não ajuda tanto assim Vamos quebrar isso daqui Eu tava pensando em ir lá em cima já E pegar um pouco de nitre já Mas acho que eu vou pegar lá no... Só lá pro... Pra primavera mesmo Eu vou aproveitar e pegar essa... Caramba, já tô sentindo frio Vai Eu vou aproveitar e pegar... Provavelmente essa parte que eu vou estar pegando esses recursos Eu vou deixar mais rápido, né? Só pra não perder muito tempo Vou pegar nitre aqui Não, eu não vou pegar nitre aqui não Eu vou pegar depois Cadê meu machado? Machado... Eu vou pegar é... Madeira Caramba, eu tinha que pegar madeira aqui, ó Que saipinha E tá passando helicóptero de novo aqui perto de casa Eu vou quebrar algumas dessas árvores Porque essas árvores aqui Quando virar primavera vai... Se eu quebrar Vai acabar virando aquela árvore roxa Caramba, eu não gostei daquela árvore roxa? Então eu vou aproveitar e pegar essas... Essas madeiras aqui agora, né? Cadê? Eu vou ter que colocar alguma coisa no Chester Acho que... É, eu vou ter que colocar coisa no Chester Vem cá Caramba Faz a fogueira aqui pra baixo Faz aqui, ó Aí E já vamos guardar alguma coisa aqui no Chester Pega a pedra Deixa a pedra aqui Já vamos fazer essa carne aqui E come ela Beleza Eu tinha que pegar mais... Vagalume também Vamos aproveitar aqui a noite E pegar madeira E aí dá pra gente, qualquer coisa Voltar ali em cima no McTusk E ver se sai mais rounds, né? Pra gente pegar... Tentar pegar mais gema azul Acho que não vai dar pra eu fazer o... Ice Chester não Só se vier a gema azul No... Nos túmulos, né? Se vier bastante gema azul nos túmulos Então vamos pegar aqui Tirar todas essas... Esses cotocos Vai... Porque aí também... Aqui é um bom lugar pra ficar Porque aqui vai ter gelo Vai ter o porco Aranha McTusk e floresta, né? Aqui seria um bom lugar pra ficar Só dar uma limpada Eu acho que eu vou... Qualquer coisa Fazer uma base aqui mesmo Porque aqui é um bom lugar Não vai mesmo pra fazer Pra ficar, né? Se é que o gelo Spawna no mesmo... No mesmo lugar, né? Caramba, eu tô ficando com frio Tá, dá pra quebrar esse? Não, não dá pra... Dá, dá, dá pra quebrar sim Não tem tanto problema Tomar dano, não? Pega aí E vamos aqui se aquecer um pouquinho Coloca mais madeira aqui Coloca o seu chapéu Cadê o seu chapéu? Cadê o seu... Aqui E pá Aí Vamos pegar esse cotoco E o cotoco aqui de cima Beleza Pega essa pedra aqui Cadê o seu chapéuzinho? E vamos quebrar mais madeira aqui em cima E aqui também... Ah, o problema é que se eu fizer aqui Eu vou ter que fazer toda a plantação de grama aqui em cima, né? Porque aqui em cima não tem muita... Ah, tem sim, tem grama aqui Ah, aqui eu não gostei por causa das abelhas vermelhas, né? Tá Vamos quebrar essa árvore aqui também Pelo menos vamos deixar alguma parte aqui livre Caso a gente resolva fazer mesmo o acampamento aqui Aí pelo menos dá pra gente... Caramba, acabou o espaço Guarda madeira Aí Não Guardou? Ah, guardou Tá É... Cadê pá? Aí Beleza Vamos ver se... Spawnou ali já os cachorros Coloca isso daqui Coloca a walking cane Coloca a sua roupa E vambora E vambora Eu tenho que... Eu preciso da walking cane Que ajuda bastante Porque eu consigo chegar rápido perto do McTusk E eu preciso chegar rápido pra conseguir bater três vezes nele, né? Ah, não Agora não vai ter o McTusk Mas eu quero os cachorros Cadê? O cachorro tá aqui? Caramba, não spawnou o cachorro Mas já que eu tô aqui Vamos pegar um pouco mais de pinha pra levar lá pra baixo Acabou mesmo o inverno O safado do... Deerclops não apareceu Acho que hoje é o último dia, né? Do inverno Caramba, o que que eu vou largar aqui? Não vai dar pra largar nada, não Fica assim mesmo Coloca a walking cane já E vamos... Vamos arrumar então o nosso acampamento lá embaixo Olha só, essas árvores safadas já tão voltando Então se eu quebrar aqui Pode ser que essas árvores aí Volte a ficar daquele jeito roxo Nossa, eu não... Aqui, peraí Cara, vomita alguma coisa pra mim Vai, mano Será que ele não ac... Ah, agora sim ele tá junto, ó Vai, vomita... Vomita gear pra mim Caramba, hein Eu não quero isso daqui Come Ah, ela não come essa porcaria Tá, vambora Guarda isso daqui Vambora Eu acho que... Será que eu passo frio ainda? Eu acho que eu já não passo tanto frio assim, né? Eu vou aproveitar e acho que eu vou cavar isso daqui Bom, mas eles... Acho que já deu um tempo legal Eu realmente não tô muito legal, né? Peguei gripe, então meu nariz aqui já tá até escorrendo Então vamos fazer o seguinte Meu nariz tá bem entupido Vamos fazer o seguinte A gente vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa eu só terminar de quebrar essa árvore aqui Caramba Não, não vai pegar essa carne não, cara Eu precisava de pena Bastante pena Caramba, você vai pegar madeira, João Não é pra pegar madeira não Aí, mata... Caramba, você não conseguiu matar o passarinho Caramba, mais pétala ainda você me dá Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Boa diversão pra vocês Oh, ataca ali, ó Caramba Boa diversão pra vocês Eu levei um susto Eu pensei que ele ia atacar o chest Boa diversão pra vocês E falooou